Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo, graças a Deus, aqui nesse nosso canal, meu povo, eu com essa cara que lavada limpa Estou aqui assustando todo mundo, mas é por uma boa causa, vamos testar maquiagem super fofinha, gente, da Shopee Não é tudo que é fofinho não, mas tem muitos itens aqui que eu estou assim, muito louca pra testar com vocês aqui E trazer o meu feedback de primeiras impressões, estou super ansiosa para isso, meu povo Mas antes, eu preciso falar com vocês de economia, porque sim, gente, existe um site chamado Cuponomia Que vai te devolver parte do seu dinheiro de volta todas as vezes que antes de você comprar na internet Você entrar no site e pesquisar a loja que você quer comprar por lá O Cuponomia é parceiro de mais de 2 mil lojas e com certeza, não canso de falar isso, uma loja do segmento que você necessita Vai ter lá no Cuponomia, gente, mas pra isso você precisa se inscrever no link que está aqui abaixo no box de informações E se inscrevendo, você já vai ganhar 5 reais, exatamente, só pela sua inscrição o Cuponomia vai te dar 5 reais E então, quando você juntar 20 reais, porque não vai ser difícil, né, comprando tal, todas as suas comprinhas Um percentual ali, uma porcentagem vai cair no seu extrato E quando você juntar 20 reais, você já pode sacar e fazer o que você quiser com o dinheiro Isso é sensacional Pra você que já está inscrito lá no Cuponomia, que já é cadastrado no site Não se esqueça de usar todas as vezes que você for comprar para receber parte do seu dinheiro de volta É muito bom, essa é uma das melhores dicas aqui do canal E ó, vá, você não vai se arrepender porque, gente, eu sempre faço isso Sempre vou lá no Cuponomia, procuro a minha loja e recebo meu dinheiro de volta, meu filho Porque é a economia que a gente gosta, né? Tô com a minha tiara do cabeção aqui, meu filho Isso aqui é quase uma auréola, né? Tipo aquele negócio de santo, nem sei como é o meu nome Né, meu filho? Deixa a cabeção que tá empurrando minha orelha pra frente Mas o que importa é que tá segurando o cabelo lá atrás Porque a gente, né, precisa dar a cara livre aqui, né? Pra poder a gente fazer as maquiagens A primeira coisa que eu vou testar, gente, é esse creme nutritivo da Nivea Eu sempre uso soft, mas eu vim testar esse daqui Que ele dá a sensação não oleosa, hidrata por 24 horas E é ideal para você usar antes da sua maquiagem Eu não vou colocar no rosto todo, né? Vou colocar só de um lado, porque, né, meu povo? A gente quer ver a eficácia também da base Então, do lado direito, eu vou aplicar um pouco desse hidratante Eu já sou apaixonada pelo da Nivea, né? Vamos ver a textura Não vou passar muito, não Ele é super fluido Gostei Apliquei, olha Eu amei Porque ele deixa um vício bonito, mas não deixa oleoso Tá vendo? Muito bom Agora, minha filha Eu vou testar esse Deporefessional Diz que é um minimizador de poros Sei, bem da China Xingling, não estou mandando vocês comprarem Mas eu quero testar pra ver como é Tem escrito 24 aqui Não sei se tem cor, não sei como é E dizer que é da Benefit, mas não é nada Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu estou testando aqui, mas não é pra vocês fazerem isso em casa, não Eu que sou curiosa mesmo E vocês já sabem disso Quem está aqui já sabe Vamos lá Gente, ele tem cor Eu já tinha feito suote E eu quero ver se ele vai funcionar, gente Não vou botar no rosto todo, não Parece que é uma base Mas eu vou espalhar com o dedo Olha Que baixaria Aqui está dizendo que é pra meninos de zaporo, gente Vou espalhar pra cima, minha filha Porque a gravidade está empurrando tudo pra baixo Eu não vou ajudar ela, não Eu vou sentir do contrário Porque eu não sou beijo, tá? Ah, minha filha Eu fico aí pensando Gente, sinceramente Não achei que meninos de zaporo Coisa nenhuma, viu? Tá? É meio que Tipo uma colinha Eu acho que é mais pra prender a base Viu, meu povo? É, eu acho que é mais pra prender a base Tá saindo até uns negocinho Não sei se dá pra ver Enfim Agora chegou o momento da base E eu vou testar essa base aqui Da Pudaier E meu povo é uma base com tagotas Disse que ela é face e body Então, vamos lá Vou passar primeiro desse lugar Que não tem nada E olha pra aqui Essa é a cor 4, tá bom, gente? Deixa eu ver Se ela é fluida Se não é Olha aqui Até que ela não é Olha isso Ela é até meio consistentezinha Escorre bem devagarinho E eu vou passar ela Com esta minha esponja De 79 centavos Lá da Shopee Também, gente Tudo da Shopee Uma camadinha Ela ficou bem leve, olha Então serve também pro corpo, né? Porque ela é muito leve Vamos ver se ela Aceita camadas Ixi, escorreu uma água aqui, ó E eu até Eu até, ó Chacoalhei antes de usar Porém Não é óleo, viu, gente? É líquido É líquido mesmo Eu tenho uma base Da Catarine Rio Que eu ainda não testei E ela tá Com as partes líquidas mesmo Olha isso Tá escorrendo, ó Mas ela tá na validade Eu olhei tudo, viu, gente? Sim, a da Catarine Rio Ela tá, gente Desse jeito aí também Querendo Ficar Aguadinha Já apliquei A segunda camada E já apliquei No rosto inteiro Ela permite Construção de camadas Não tem um cheiro ruim Tem um cheiro até que bom Mas não é um cheiro forte Então não vai incomodar Não vai atrapalhar ninguém Ela promete, gente Poros invisíveis E Não sei o que significa o resto Mas Tá aqui, né, gente? Não Assim Meus pós Até que esses dias Não estão tão dilatados Por milagre E Eu achei também, gente Que ficou melhor O lado da preparação Da preparação da pele Ó, meu Deus Trava a língua Eu gostei mais do lado Da preparação da pele Do que desse lado aqui Tá? Ó Não temos Contorno Pra poder Testar aqui Então eu vou passar O meu contorno aqui Vou aplicar o meu contorno Que eu já tenho aqui Que a gente já testou No último vídeo Que é da E-Magic E voltei Meu contorno tá marcado Meu contorno tá mais do que marcado Tá cravado aqui Mas Já já Vai melhorar Porque a gente vai passar um pozinho E tudo mais Antes do pozinho Vamos ver O blush Que a gente vai usar, gente É a coisa mais fofa Vai começar o momento Fofura Deste vídeo O blush É da marca Gikami E, gente Ele é a cor 5 E simplesmente É um ratinho Deixa eu ver Se vocês conseguem ver Gente, é muito fofo E ele tem uns brilhinhos Dá pra ver? Pronto Vamos testar Esse blush A pele ainda tá úmida Vou passar um pouquinho Né, gente Pra ver Ai, que dó Tadinho do ratinho Ai, que cor linda, gente Ele é um queimadinho Olha Um pouco mais marcado Porque Vamos Ainda passar o pó Tadinho do rato Ô, meu pai Mas olha Que cor linda Deste blush E agora Vamos testar o quê? Este iluminador Da Handayam Com esta embalagem Meio holográfica Com este diamante aqui Ai, meu povo Muito, muito fofo Olha isso Gente, que lindo E ele é a cor 4 O blush foi cor 5 E este iluminador Cor 4 Olha que coisa mais linda, gente Será? Que vai ficar bom Ansiosa.com.br Vamos aqui Ai, que lindo Gente, ele não mancha Olha que lindo No espelho Gente, amei Não vou passar muito não Mas olha isso Agora vamos para o pó Selar essa malecada toda Aqui que tá E gente, juntou É claro Porque A base, no caso Ela não é mate Até porque ela também Não promete Ela não promete ser mate E eu prefiro bases Que não são mate, gente Aqui na capa Ela não, ó Na caixinha Ela não promete Nem na embalagem dela mesmo Nem frasquinho Não promete Então Eu até amo, gente Porque não marca muito E tudo mais E olha que fofura Essa caixa Desse pó, meu povo Que marca essa Mac End Aqui, ó Ai, que lindo Vamos ver aqui, ó Vou mostrar para vocês A embalagem Vem nesse negócio aqui Preto E olha que coisa mais rica Gente, ó Que lindo Meu pai eterno Close Perfeito Só não vem muito Olha aqui, gente Ó a marmotase Vem na metade Mas a caixa já Tudo bem Gente, eu não sei Que cor é essa Ah 20 Cor 20 Vamos abrir E vem com A esponjinha dele Com a marca E vem, ó Lacradíssimo Agora vamos ver se presta, né, gente? Não adianta ser bonito E não prestar Como eu costumo dizer De que vale o céu azul Se está cheio de urubu Não adianta ser bonito E não presta Gente, vou até interromper A minha fala, olha Super fininho Não achei que ficou mais claro Nem oxidou nada Olha isso Nem acumular Ele acumula Olha isso De tão fino que ele é Vocês estão vendo isso? Meu povo Eu amei O pó Ele não é só lindo Não, gente Ele é muito bom Muito fininho Olha isso Que emoção, minha Que emoção Agora, meu povo O que é que acontece? Gente, eu estou amando Não vou mentir Não vou mentir Não dá para fazer muita coisa no olho Por quê? Porque Eu trouxe aqui Esta paleta Mas antes Eu vou colocar o quê? O corretivo Que eu não Não usei o corretivo Porque eu me esqueci Ah, meu povo Mas é É uma coisa que eu não faço direito Entendeu? Por isso que eu me esqueci Eu não passo muito corretivo Nem sempre eu passo corretivo Poucas vezes eu passo corretivo Eu vou usar na pálpebra E olha Esse corretivo aqui, gente É da Beauty Glazer Olha que fofinho Super pequenininho Você esconde na mão Quer dizer Olha O gato escondido com o rabo de fora Eu vou passar aqui na pálpebra Vou aplicar na pálpebra Para ver, né, gente Para segurar Não vou passar muito, não Eu até já selei Mas não tem problema Apliquei o corretivo E eu amei, gente Achei super sequinho Não é só porque Minha pálpebra está selada, não Mas eu gostei muito Do corretivo da Beauty Glazer, viu? Olha Não é o meu item de maquiagem favorito Corretivo em geral Mas eu gostei Agora, gente Vou mostrar aqui, ó Vamos testar a paleta do Coco Venus Da Dicalu Nunca nem ouvi falar E são essas cores aqui Vou abrir para vocês verem Vou colocar de cabeça para baixo Para ser mais fácil Já meti o dedão no dia do swatch aqui Que eu mostrei para vocês Vou usar esse tonzinho aqui, ó Ele tem até uns brilhinhos Não sei se vocês vão para ver Mas é o que temos para hoje Não é mesmo? Não vou fazer nada demais Vou fazer um côncavozinho Mas é uma cor bem bonitinha Até que a pequenininha arranhada É pigmentada, viu, gente? Eu achei que não ia dar bom, não Essa cor aqui de base Então eu fiz só um esfumadinho aqui, gente Até porque não tem muitas cores Para a gente fazer uma coisa Tão elaborada assim Vou usar um cintilante agora Vou pegar aqui um pincelzinho Eu sei que cintilantes Ficam melhores aplicados Com o próprio dedo Mas eu gosto de saber Se o negócio é bom mesmo Se, né, ele tem que me dizer Para que veio Então eu vou usar com pincel Tipo linguinha de gato E eu vou usar esse aqui Que eu já meti o dedão, né? Mas eu não lembro Como é a cor dele E vou usar aqui no cantinho Gente! Que lindo! Ai, achei... Nossa, que brilho lindo, viu? Chique! Dá para vocês verem aí? Não sei se dá, viu? Porque aqui Criatura É um brilho lindo Agora Eu não sei se eu quero deixar assim Eu vou tentar colocar um Um brilhinho aqui É um delineador Chamado Flary Fofíssimo Super pequenininho Esse sim dá, ó Para esconder na mão E esse é a cor 4 E esse tom aqui Que eu nem sei se... Ai, super grosso Eu não sei se vai ficar muito bom Não sei Mas Eu vou aplicar aqui, ó O delineado Mais grosso Para dar para ver ele Até porque eu também vou passar O delineador preto Deixei ele um pouquinho vazado E aqui eu completei Eu não gostei muito desse delineador Porque é muito grosso Já tinha feito toda, né? A complicação aqui Mas está aqui, ó Ele demora para secar E aí eu tentei dar uma ajeitadinha Com este pincelzinho aqui, ó Mas o estrago já tinha sido feito, né? Então Tem que ter paciência Porque senão ele vai carimbar Porque ele demora de secar Mas está aqui, ó E agora, meu povo Vamos testar um Sirius Puxi Bem do louco Dessa marca aqui, ó E o tamanho dele O tamanho não, né? O número dele é esse aqui Mas o tamanho realmente é enorme Olha que loucura isso aqui, gente Vou ajeitar a minha sobrancelha Porque não tem nada novo, né, meu povo? E já venho com o Sirius Puxi Aplicado Me diga aí você Se o ser humano Tem condição de sair Com o Sirius desse Pavanzado Gente, pelo amor de Deus Que loucura é essa? Se você quer um sair com o Sirius desse, ó Tira a print, meu amor Tira a print 3D 129 Gente, isso aqui não é um 3D Isso aí é um 10D Não está vendo? Não está vendo? Isso aqui, gente Não tem condições Olha, deixa Eu vou ficar bem perto aqui Tem condições Não tem condições Mas eu vou continuar, minha filha Porque a gente está aqui para testar É loucura, minha amiga É loucura Chineses Vocês estão assim Se superando Vamos lá, né? Vamos continuar essa bagaceira Tentei amenizar O exagero dos chineses Exagerando aqui embaixo Mas nada do que se faça Minha querida e meu querido Vai adiantar Gente Olha isso Que baixaria Mas, né? Enfim Vou passar o meu batom Que mais parece um chocolatinho Vamos ver, né, gente? Se o batom Vai ficar bom no meio Dessa bagaceira toda, gente Que teste mais louco De todos esses, hein? Meu Deus Agora que deu Olha isso Ai que não vai dar nada certo Com essa cor Super laranja Será? Vamos seguir Vamos seguir Acabamos a bagaceira da maquiagem E porque esses olhos Eles são muito apagados Eu vou dar uma ênfase a eles, né, gente? Porque eu sou dessas Sou muito dessas E olha Pronto Meti-lhe um acessório Porque eu tô achando pouco E vamos lá, gente Para as considerações finais Né, meu povo? Esse acessório aqui de roxo Também é da Shopee, né? Quem me acompanha já viu Vamos lá, gente Que eu vou dar as minhas considerações finais Gente, olha Esse negócio aqui, ó Que é o Depore Professional Não sei o que, não sei o que Gente, eu não achei nada Sinceramente Mas eu gostei da preparação da pele com ele Não achei que minimizou poro nenhum Até porque eu também não tô vendo tanto poro assim Mas, assim, eu... Não sei se eu compraria não, viu, gente? Não sei se eu compraria não Porque... Né? Enfim A base, meu povo Eu achei maravilhosa Ela é bem leve Mas ela dá pra construir camadas E olha isso Ela não é tão glow Quanto as outras que eu tô acostumada Engraçado, né? Que as que são glow Elas dizem que são mate E no final é glow Essa aqui que não diz coisa nenhuma E ela é mais sequinha do que as outras O pó Sem comentários Meu Deus É maravilhoso, gente Olha que coisa mais linda É a coisa mais linda da vida E o pó É muito, muito bom Amei o blush Achei lindíssimo Lindíssimo Super aprovado aí pra vocês O iluminador também é muito lindo Eu não quis... Você vê que depois do pó O bicho aqui... Ui! Quase! Vamos lá, meu povo Depois do pó O bicho ainda tá aqui, ó E eu não retoquei E o negócio tá poderoso Gente, a paletinha também Me surpreendeu demais Ela é muito pigmentada Tem cores muito lindas Eu amei O delineador de brilhinho Que eu não tô vendo aqui Mas acabei de ver E está aqui Ele demora de secar, gente Então assim Quem não tem paciência Não pode esperar Gente, eu não tô me aguentando Tô me olhando o tempo todo aqui Que eu tô aguentando Então, gente O delineador Ele seca devagar Se você tiver paciência, minha filha Ele vai ficar bom Se não, vai ficar assim Do esse jeito que tá aqui Gostei muito da esponjinha 75 centavos Muito bem pago, minha filha Mas é muito bem... Não é pouco bem pago, não É muito bem pago Gente, eu não sei se eu falei de tudo Acho que já falei de tudo, né O batom Ele é bonito Mas eu acho que ficou tudo muito aqui Nessa maquiagem Mas eu gostei, né Então achei que seria mais laranja Mas não é tipo um terracota É bonito, é bonito Mas, minha filha O destaque deste teste Vai para esses cílios Pavum, pavumzado Gente, eu não sei O que deu na cabeça do chinês Pra fazer um negócio desse Na cabeça e no olho, né, minha filha Porque, sinceramente Ó, se aí na câmera tá assim Imagina pessoalmente, gente Isso aqui assusta uma criança Vocês não têm ideia não Se é uma criança pequena Olhar pra você Se você estiver usando esse negócio Ela vai se recorrer Não, ela vai se achar Que tem um bicho Saindo dentro do seu olho A sensação que eu tenho Que tem um bicho Querendo um explodir aqui Minha amiga Quem aguenta O que eu quero dizer É que eu amei tudo A pele Eu amei, amei, amei E a única coisa que, né Brocou tudo aqui Foi o delineador Por quê? Porque ele seca devagar E acabou, né Enfim Delineador de brilho E o que fez a acabação Geral mesmo Foi esses cílios Maravilhosos Que tá bem aqui Na minha cara Querem sair do meu olho Os bichinhos tudo, gente Olha isso aqui Ô, meu pai do céu Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado E que pelo menos tenha valido Alguma coisa Teste aqui, né Minha filha Porque só Jesus na causa O lápis que eu usei embaixo É aquele de sempre Da iMagic Que é maravilhoso E se vocês quiserem o link Quiserem o link Eu acho que vou deixar o link aqui Das coisas Pra vocês irem comprar Porque, gente Isso aqui vale muito a pena Que é lindo Espero que ainda tenha, viu Porque esse povo adora Acabar com as coisas lá E não repor Enfim, gente Deus abençoe Sua vida, sua casa Sua família Seus negócios Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau